Apoio, Madecal, o nome da madeira. J2S, juntos seremos sucesso. Dalva Guimarães, o bem vestir em três gerações. Você está acompanhando essa playlist. Como eu disse, há produtos desenvolvidos pela Dr. Laser, pela sua maravilhosa equipe, que fazem toda uma diferença para cuidar da nossa beleza. Eu não poderia falar com outra pessoa, a não ser a Dr. Elisa Frade, farmacêutica. Tudo bom, querida? Tudo bem, Dona Sônia. Elisa, são tantos produtos desenvolvidos. Vamos falar quais os que você acha que, no pequeno tempo, nós podemos falar. Depois, em outra ocasião, a gente fala dos outros. Bom, Dona Sônia, a Dermestetic foi uma linha desenvolvida pela Dr. Laser, junto com a farmacêutica. No intuito de entregar para o paciente um resultado mais positivo, uma continuidade daquele cuidado que a gente tem com ele na clínica, ele vai estar mantendo em casa. Então, é uma linha que foi desenvolvida mesmo para o nosso clima. Então, a gente tem as bases, elas são mais sequinhas. Então, a gente não fica com aquele aspecto pesado, né? Você passa, você sente que o nosso hidratante, o nosso antidade, ele absorve, dá aquele toque bem aveludado na pele. Então, assim, pode ser usado por todos, né? Inclusive, não tem nenhuma contra-indicação. E eles são dermatologicamente testados, então não causa nenhuma reação alérgica também. E todo mundo que usa gosta bastante, né? É bem aprovado pelos nossos pacientes. Você falou uma coisa que, às vezes, a pessoa não consegue entender, né? É claro que existem muitos produtos importados maravilhosos, mas são para o clima de lá, né? Aquele que leva, a pessoa usa... Aquele creme mais pesado, né? Que você tem uma necessidade de entregar para aquela pele algo mais denso, né? No nosso clima, não. A gente tem um clima tropical, bem quente, né? Então, não combina muito. E a nossa linha, ela tem esses ativos importados, porém, desenvolvido numa base para o nosso clima, né? Exatamente. Então, fica mais fácil se adaptar, né? Você tem resultados muito positivos. O paciente vê a diferença, ele sente a diferença. A gente brinca, né? Passa um pouquinho na mão e olha a diferença de uma mão para a outra, né? Na hora. Na hora você vê a diferença. Então, é muito bom. São vários, né? E se você quiser conhecer, venha pessoalmente aqui na Doutor Laser. Marque um horário, se precisar de uma orientação, né? As meninas estão prontas lá na frente, né? Elas estão, elas estão sim. A gente, inclusive, aqui na própria Doutor Laser, quando o paciente chega, ele tem acesso ao nosso catálogo de produtos, né? Eu estou com uma mão aqui, né? Que fica mais fácil. A gente tem toda a linha completa, né? Nós temos tratamentos para quem tem uma pele mais oleosa, para quem tem uma pele aquineica, para quem quer uma anti-idade, né? A gente tem um produto que é a nossa máscara calmante, que ela é usada para qualquer procedimento. Então, pós um laser de depilação, pós um laser fracionado. Ah, eu uso. Ela tem esse processo, né? Eu uso. Até mesmo, para quem tomou solo aí, ficou um pouco ardida, pode usar, que ela ajuda bastante. Eu ouvi você falar em esmalte. Temos esmalte também. A gente tem uma base de unha, né? Fortalecedora, ótima. Que bom. Os pacientes gostam bastante e realmente ela dá um resultado muito bom, né? Isso é muito bom. É muito bom. E quem não tem uma unha fraca, né? Eu ia falar. Eu já vou comprar uma, porque a minha unha é um papel, né? Gente, 67 3042 2800, bem no centro, aqui em Campo Grande, na rua Doutor Arthur Jorge. Facílimo de achar. Isso, super fácil a localização. E uma coisa importante, é que o horário de atendimento, até aos domingos. Aí a gente atende de segunda a domingo, né? Segunda a segunda. Segunda a segunda. Por quê? Porque realmente vocês têm um atendimento tão bom que, às vezes, tem que esperar um pouquinho ter uma vaga, viu? É, verdade. Eu tenho amigas que estão querendo marcar e tem que esperar um pouquinho. Mas não perca tempo. Faça isso já. Meu amor, te adoro. Eu te agradeço. Uma grande amiga. Muito obrigada. Eu te agradeço. E a gente se vê numa próxima, tá? E um beijo pra você. 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 Legenda Adriana Zanotto